Eu sempre fui apaixonado por um cinema poético, um cinema experimental, mesmo no começo. Quem me marcou cinematograficamente foram três pessoas fundamentais. Primeiro, o Godard, depois o Glauber Rocha e, posteriormente, o Rogério de Gansela. O Macarta, eu escolheria o Rogério, que é o cara que eu mais me apeguei, o cara que estava mais próximo de mim. Eu e o Rogério produzia um dos filmes dele, o Abismur. Ficamos muitos anos juntos e muito ligados. Infelizmente, ele foi embora, mas ele permanece vivo no meu coração. Outro dia, eu tive um sonho com o Rogério. Sonhei com o Rogério, ele estava ali em um ambiente meio enevoado e tal. Falei, Rogério, como é que estão as coisas aí? Como é que está você? Eu estou aqui, Zé, aqui é ótimo. Eu faço cinema o tempo todo. Mas como faço cinema o tempo todo? O cinema aqui é diferente. Você pensa no filme, ele já passa a existir imediatamente. E você fica dentro dele. Aí, se aquilo não está muito bom, você pensa em outro. Aí você já muda todo o cenário. É uma coisa espetacular. Falei, foi ser um paraíso. Rogério, porra, cara, que saudade sua, Rogério. Até me emociono. Parece brincadeira, mas é verdade. Muita saudade sua, cara. Você, olha, faz muita falta no Brasil. Muita falta. Não, cinema aqui, meu amigo, está uma coisa de maluco. Como você dizia, quando você não pode fazer, você esculhamba. Virou uma esculhambação geral, o país. É política, é uma esculhambação. Você, porra, estaria aqui fazendo coisas importantíssimas. Talvez até um filme que eu sempre quis que você fizesse, falávamos muito disso, sobre o Nelson Rodrigues, né? Um texto do Nelson. Você ia deitar e rolar com isso, Rogério. Mas um dia, se eu ainda passar mais um tempo aqui, eu ainda vou fazer esse filme em sua homenagem. Não, Rogério. Não, de jeito nenhum, querido. É um prazer enorme. Olha, ressonhei outro dia com você. Um sonho espetacular. Espetacular, espetacular. Você vivendo o cinema. Mas é isso mesmo? É isso? O sonho é verdadeiro? Você que fez eu sonhar isso? Pô, genial, Rogério. Genial, cara. Que prazer enorme. O Brasil pode guardar isso com você. Você precisa aparecer aí, já que você está com esse poder todo. Aparecer ali por Brasília, cutucar uns e outros. Porque a coisa aqui está preta, viu? Pô, que prazer enorme, Rogério. Dá um abraço aí a todo mundo. Quem está aí, dá um abraço aí no Sarra. Fala um abraço no Glauber. Dá um abraço nessas pessoas tão queridas que permanecem aí com você, tá bom? Grande abraço, Rogério. Pede o Eliseu para me ligar sempre. O Eliseu que tem essa relação do oculto, sempre trabalhou com isso, ele pode manter essa ligação constante entre nós aqui, daqui dessa dimensão com essa outra dimensão aonde você está aqui. Pelo que eu estou sabendo, estou sentindo, aí é um paraíso, né, Rogério? Tá rindo? Mas é isso mesmo. Grande abraço, irmão. Dá um abraço no Eliseu. Também no Sarra Cene. E todos que estão aí à sua volta, tá bom? Obrigado, Rogério. Tchau. Aí, peraí. Tchau. Música